e assistam esse vídeo para vocês entender o que aconteceu Alex disse que Débora tentou invadir sua privacidade e atacá-lo veja esse vídeo aí e tire suas próprias conclusões foi eu aqui no meu camarim da Recó acabei de gravar hoje em dia tô aqui com meu assessor tava com o produtor aqui os dois Bruno e a Débora tentaram invadir essa porta aqui chutando gritando me ameaçando pedindo para gritar na cara dela para ver se eu tinha coragem de falar na cara deles tipo a sorte é que eu tava com o produtor da Recó aqui porque eu não sei o que que ia acontecer não e logo ela e logo ela que disse que é agredida pelos fãs da Deolane fazendo isso trabalhando com opressão e com agressão mais uma vez a tentativa dessa mulher aparecer desculpa gente desculpa mas assim ele tem um monte de coisa para gravar agora o susto que o meu assessor aqui tomou o que eu passei aqui agora tipo ridículo ridículo essa mulher querendo aparecer a qualquer custo não dá